Olá, eu sou o Hagoromo, e eu estou aqui no começo do vídeo para pedir o like de vocês e se inscrever no canal se não é inscrito, senão o mundo inteiro pode acabar. Estamos reunindo forças para conseguir acabar com o mal, então por favor faça isso para ajudar a energia de todos nós, Shinobi. Eu preciso te contar para o meu avô o que eu descobri, ele não vai acreditar, ele não vai acreditar quando eu contar que eu realmente descobri os segredos desse olho, ele vai ficar impressionado, eu tenho certeza. Cadê ele, cadê ele, cadê ele, cadê ele, cadê ele, deve estar na minha casa, certeza, ele sempre fica aqui na minha casa ou na casa dele. Aqui ele não está, aqui em cima ele não está, será que ele está aqui embaixo? O que você está fazendo? Nada, nada. Nada, né? O que você estava fazendo? Nada. E por que tem um monte de cunai espalhada pela minha casa? Ah, nada, é que eu estava vindo falar com você aqui, daí não tinha nada para fazer, eu treinei um pouco. Ah, dentro da minha casa? Lógico. Isso não vem lá estragar a minha banheira toda vez? Você sabia, né, que se meu pai descobrir, ele vai brigar com você, né? Ah, eu brigo com ele também, que ele estraga também minhas coisas? Ah, então beleza, agora meu avô e meu pai vão ficar brigando agora, igual duas criancinhas. Ele fica estragando minhas coisas, tá, o que você tem que contar para mim, vai. Bom, vovô, eu meio que descobri a origem desse olho, vovô. Ah, o que? Como assim, que olho? O Rinnegan, vovô, o Rinnegan divino que eu te falei. Sim, o que tem nele? Bom, você vai ficar meio, você não vai acreditar, eu acho, mas bom, eu fui falar com o Hagoki sobre esse olho, né, e ele estava super desesperado, ele ficou super com medo de mim. Aí eu fui perguntar, é, o Hagoki ficou com medo, aí o que eu cheguei à conclusão? Que esse olho, para ele ser o primeiro olho meio que do mundo, ele é o olho do Hagoromo, vovô, o olho do Hagoromo meio que despertou em mim. Não. Eu estou falando sério, vovô, esse olho é o olho do Hagoromo, e eu estou achando que eu sou meio que uma encarnação desse, como você é do filho dele. Mentira. É sério? Ah, então, quer dizer, por isso que era isso? É, mas, sei lá, eu estou meio que com medo, eu meio que consigo criar meio o que eu quiser com esse olho, vovô. Tá, você está conseguindo coisas novas, já descobriu alguma coisa sobre esse olho, então, tipo, como a gente pode treinar ele, alguma coisa do tipo? É, aí eu não cheguei ainda nessa parte. O Hagoromo aqui falou alguma coisa para você? Bom, o Hagoromo aqui falou que ia me ajudar a treinar, né, mas ele não me ajudou ainda, então eu vim aqui pedir para ele... Nada, você não aprendeu nada? Bom, eu aprendi meio que trocar o dia pela noite e meio que eu aprendi a meio que copiar juntos. Hum, o quê? Eles têm proveniências disso? Sim, quer ver? Então ele parece, ele me lembra, sabe o que ele lembra, né? O quê? Ele lembra o Sharingan, ele lembra também o poder da escuridão. Hum, então ele é tipo um Sharingan avançado. É, digamos assim, é, digamos que basicamente isso. Vovô, vamos lá treinar agora que eu preciso ficar mais forte com esse olho, vai, vamos olhar. Tá bom, então realmente ele existe isso aqui, é? Pera. Não, não. Olha, olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim. Eu tô vendo muita coisa, eu tô ficando louco, isso não é possível. Saruto, realmente você é a reencarnação minha. Então é verdade esse olho pertenceu a você há muito tempo atrás? É isso mesmo. Ah, Goromo, eu não sei nem o que falar, eu não sou meio que digno de ter sua reencarnação, você foi um grande ninja, eu não posso ser como você. É, você mudou pra caramba desde a última vez que a gente se encontrou, né? A última vez eu lembro que até o seu tio aí, ele tinha trabalho pra cuidar de você, você não sabia usar os seus olhos direito, né? É, é verdade, eu meio que treinei bastante ao longo desse tempo. Ok, ok. Ok, eu entendi, você já está mais velho, mais adulto, então você tem, você tem todo o direito de aprender as coisas. Mas como que eu aprendo a controlar esse poder, Goromo? Ele é muito difícil, ele usa muito chakra, ele é muito complicado esse olho. Sasuke, vem para cá. O que? Olha, toca em mim. Ah! O que foi, vovô, o que foi? O que foi que aconteceu? Isso mesmo, Sasuke, você está entendendo, né? Sim, sim, eu entendi. Tá, ok, obrigado. O que aconteceu que eu não entendi nada? O Sasuke vai te explicar depois disso. Ok. Tá bom. Você tem mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta pra te fazer. O que? Bom, a gente está enfrentando dois inimigos, na verdade um deles é meu amigo, só que ele fala muito de você. Você já ouviu falar de Hagoki e Koga? O que? Hagoki? É. Esse cara, tem que destruir ele. Ele é meu amigo, Hagoki. Ele é uma ameaça. Uma ameaça? Ele finge, ele finge ser amigo das pessoas, ele finge ser amigo das pessoas, ele, o irmãozinho dele, que diz que é inimigo dele. Mas na verdade, a única coisa que são, um não é do bem, nem o outro é do bem. Os dois são malignos. Um se diz do mal por causa que o sol rejeita os conceitos do outro, entendeu? Mas os dois são malignos. Se você encontra ele, destrua ele de uma vez por todas, antes que ele chegue à fase final. Eu aposto que ele não chegou nem na fase pela metade ainda, por causa que eu não estou vendo nem o céu verde, nem alguma coisa do tipo. O céu fica verde? Sim. Tá, então eu não posso confiar nele, Hagoromo. Não, não. Se quando ele chegar ao poder máximo, eu acho que nem eu aguentaria. Tudo bem, então eu vou usar o seu próprio olho. Usar meio que eu sou a reencarnação pra derrotar ele, tá bom, Hagoromo? Derrota os dois de uma vez, antes que os dois se unam. Ai, meu Deus do céu, mas eu tenho mais uma pergunta a fazer, Hagoromo. Ai, vovô, será que a gente pergunta pra ele? Vai, pergunta, vai, o que que é? E sobre o Zetsu Negro, como que a gente derrota ele? Essa pergunta nem eu posso responder, pois ele é uma criatura que vem antes, antes mesmo de mim, da Kaguya. Do povo que era antes da Terra sem o Chakra, antes da queda do meteorito, já vivia ele aqui na Terra. Como as técnicas antigas do sapo, lembra? Sim. Antes deles também, antes do sapo, tudo. Então, vovô, a sua teoria tava certa, que ele foi a primeira pessoa que ia existir nesse mundo. Sim. Tá bom, então, Hagoromo, até mais. Eu acho que eu consigo conversar com você por dentro de mim, não consigo? Ai, ai, ai. O Sasuke já tem tudo que você precisa, Saru. Tá bom, Hagoromo. Ai, esse velho é esquisito. Tchau, velhote. Ai, tchau, tchau. Tchau, velhote. Tchau, tchau, tchau. Ai, meu Deus do céu. Então, realmente, quer dizer que eu sou a reencarnação? Ele já foi? Já. Vovô. Hum. Eu te falei que esse olho era de um Hagoromo? Ai, eu tô pensando coisas que ele me falou. O que que ele te contou? Ele manipulou uma pessoa, ele fingia ser amigo dela, ele se fundiu com a pessoa. Quem? Quem? O Hagoromo aqui. Ah, então... Calma. Antigamente aconteceu a mesma coisa que aconteceu hoje. É como se voltasse tudo. Então quer dizer que... Eu vou ter que fazer... Ele tá manipulando você ainda. Então eu tenho que derrotar ele de uma vez por todas, vovô. Destrua... O que? Vovô, o que? O que aconteceu? Cadê você, vovô? Cadê você, vovô? 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 O que tá acontecendo? Eu não sei. Alguma coisa aconteceu comigo. Meu Deus do céu, vovô. Eu tô ficando preocupado com isso. Parece que... Pera aí. Eu acho que é o Hagoromo aqui. O Hagoromo aqui escutou alguma coisa, eu acho. Será? Eu não sei. Eu tô sentindo a energia natural dele. Tá, vovô. Eu acho que ele deve ter escutado alguma coisa. Então eu vou ter que treinar muito pra derrotar ele. Mas sabe o que vai ser o complicado, vovô? O que? Que eu vou ter que derrotar o Ikog e o Hagoromo aqui. Se eles se juntarem, como que eu vou derrotar os dois de uma vez? Pois eles fingem, eu acho. Eles fingem ser inimigos. Mas na verdade os dois trabalham junto, Saruto. Eles só fazem isso porque eles querem ajuda do mal e do bem ao mesmo tempo. Pra depois conseguir poder e se unir. Entendeu? Então eu vou ter que realmente derrotar os dois. Não olhe pra aquela carinha dele. Não olhe, não tente ser amigo mais dele. Você viu que até o Hagoromo ficou meio que assustado quando eu falei o nome do Hagoki? Sim. É, vovô. Mas ele te passou então como treinar esse olho meu? Passou. Você acha que você consegue treinar esse meu olho? Sim, sim, sim. Pera, o Hagoki te ensinou umas coisas sobre esse olho, né? Ensinou? O que se ele tá planejando alguma coisa com você? Vem aqui em cima, vovô. Eu posso te mostrar o que ele... Vem aqui em cima. O que? Onde é que você tá? Aqui em cima, ó. Aqui em cima da árvore. Vem aqui. Tá, tô indo. Tô indo. Se ele não tirou, era pra estar por aqui, ó. Cadê? Cadê? Você vai ver. Cadê? 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 Ele... Ele pegou. Que? Era bem em que ele tava, vovô. Pera. Você tinha feito alguma coisa? Me fala pra mim logo. Bom, ele colocou meio que um... Como que eu posso te falar? Uma mesa, sabe? Uma mesa de trabalho. E cada símbolo nela era um yin-yang. E quando eu subi em cima da mesa, eu consegui meio que manipular o dia e a noite. Você tá falando pra mim que você invocou a energia natural da criação? Sério, isso? E você deixou aqui no meio do nada com o Rago aqui? Eu não sabia que era isso, vovô. O Rago aqui... Ele pegou pra ele. Ele deve estar sugando agora mesmo. Chaca natural infinito. Ai, aonde que ele pode estar, vovô? Vamos separar então e a gente procura ele, tá bom? Tá, eu acho que se ele conseguir... Tu viu o que o Rago não falou? Se ele completar totalmente a forma dele, eu acho que... Nem mesmo o Rago não me aguenta ele. Tá, vamos procurar ele que eu preciso de... Eu vou derrotar esse cara de uma vez por todas. Vamos separar porque cada um vai pra um lado. Vamos então, eu vou. Tá, eu vou pra um lado, eu vou pro outro. Ele me enganou. De novo, ele me enganou de novo.